Uma professora de 32 anos é encontrada morta na rodovia SP-147 que liga as cidades de Engenheiro Coelho e Mojimirim. Vânia Cristina Caria Ribeiro era moradora de Mojimirim e dava aula em Engenheiro Coelho. A vítima seguia pela rodovia numa motocicleta quando foi atingida por um veículo. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. O acidente foi no quilômetro 68. A vítima foi arremessada sobre o capô do carro e caiu na via, cerca de 10 metros à frente. A professora acabou sendo atropelada também por outros carros que não conseguiram parar para prestar socorro. Também não pararam. O caminhão que vinha no mesmo sentido viu o corpo na pista, sinalizou a via e acionou a Polícia Militar Rodoviária. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o trecho do acidente ficou interditado até que o corpo fosse retirado. O veículo que causou o acidente ainda não foi identificado.